Começou hoje as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil FIES do segundo semestre de 2021. Os candidatos interessados poderão efetuar as inscrições no portal do FIES até o dia 30 de julho. Para pleitear uma bolsa, os estudantes precisam ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio Enem a partir da edição de 2010. Além disso, deverão ter média mínima de 450 pontos e nota superior a zero na redação. O resultado para o financiamento sai no dia 3 de agosto. E para mais informações sobre o FIES, acesse o leiagora.com.br e também as nossas redes sociais, nosso YouTube, Instagram e Facebook. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho